Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, convido vocês aí a conhecer a minha base do jogo, tá galera? Primeiramente eu vou mostrar ela aí de cima, tá? Eu tô reformando ela, já era pra tá bem mais evoluída, mas conforme aí eu for fazendo evento Eu fazia muito bunker aí, eu acabei deixando a minha base aí um pouco desleixada, tá? Por fora que ela tá toda level 3, como observa, tá? Coloquei aqui algumas partes, tá tudo level 2 ali a muralha Eu coloquei a muralha, não sofro com invasão Ó, tá tudo level 3 por fora E tudo level 2 ali por dentro Essas paredes level 1 aí, elas não adiantam muito Mas aí pelo menos os invasores eles ficam quebrando, aí faz barulho E com esse barulho aí atraem os zumbis e eles acabam aí tendo a sua invasão impactada, tá? Eles não conseguem fazer muita coisa Eu já fechei dois cômodos level 3 E o meu cofre aqui é level 4, tá? Aqui é a mobília Mostrando o mapa aí de cima com a mobília Beleza? E vamos lá conhecer um pouquinho Vamos aqui, aqui é a minha parte inicial, tá? Quando eu abro o jogo eu apareço aqui nesta parte Aqui é a seção aqui das minhas motos, tá? Minha moto tá bem sujinha ali Depois eu vou dar uma lavada nela Eu fiz no vídeo anterior aí Eu visitei praticamente todos os lugares Aqui é as motos que eu tenho Beleza? Eu tenho que montar essa aqui da caveira Eu acho ela muito louca E as motos assim mais raras que elas estão aqui, tá? Leviatã, Vibro, Arco-íris, Amarelo A moto policial que até hoje eu não pintei A Evolução Ó, tem várias aqui, ó, tá? Que são motos aí de temporadas, tá? Muito show de bola E é a que eu tô usando atualmente Que é essa daqui desta temporada Que é muito legal, tá? Então entrando aqui na base É... vamos ver aqui Aqui tá tudo level 2 Meu ATV aqui Tá bem difícil de montar ele Eu não coloquei, mano Eu não tô nem ligando pra essa TV aqui, tá? Aqui... Mano, esses baús aqui que estão aqui fora São só pra... É isca, tá? Pros invasores aí Aqui minha parte... É... minha parte... Estante de armas, né? Onde eu guardo minha guitarra ali Algumas foices Aqui tem alguns arpões Alguns já usados Mas eu deixo aí Algumas VCS também, tá? Só quatro que dá pra colocar aqui E aqui é um baú aqui Que tem algumas SCAR, tá vendo? Pode ver Eu vou mostrar os baús aqui rapidamente Pra vocês Beleza? Tava tudo organizadinho aqui Eu apertei esse botão Desorganizou tudo, tá? Aqui são minhas roupas aí de motoqueiro Kevlar e tudo mais Aqui já são mais algumas VCS Um pouquinho de roupas Sinalizadores E aqui geralmente É onde eu guardo os C4s É... Que eu vou usar, tá? E alguns dos kits médicos Que eu não consegui colocar no outro baú Aqui são aquelas pistolinhas VFE É... E eu tô guardando essas caixas aqui Do vendedor e lá da... Da delegacia Pra poder abrir todas aí Em um vídeo com vocês, tá? Aqui é a minha parte Aqui onde eu guardo alguns itens É... Digamos, importantes Beleza? É... Pra eu poder tá upando a base aí Tem poucos Porque eu upei meu cofre E eu peguei... É... Fiquei com poucos itens Aqui mais alguns itens Carteiras, baterias Coisas do ATV Por isso que meu ATV Ele tá meio fraquinho Eu coloco os itens tudo aqui Mas também eu não tenho muito, né? Tem que fazer bastante bunker bravo Pra pegar esse botijão E aqui é a minha parteleira De kit médicos, tá galera? Eu tenho que deixar tudo Só de kit médicos Tirar essas ataduras aqui Então eu acho que eu tenho aí Bastante kit médicos Aqui é... Ó... É que são coisas da moto, tá? Tipo... Gasolina, parafusos Essas coisas assim Envolvidas nesse tema Aqui são só de 12, tá galera? Só que só tem 12 E o Inchester aqui nesse baú Eu tenho que evoluir ele também Meus baús não estão evoluídos E aqui são só Glocks Normalmente eu tô usando muita Glock Então tem pouca Aqui é só lança-granadas E um pouquinho de VSS, tá? Eu deixo tudo aqui E aqui são só AK-47 Aqui só tem AK-47 Não tem outra arma, tá? Então esses são os itens aqui Que digamos São os mais importantes Aqui da minha base Que eu deixo aqui Pra eles não... É... Não tem como eles me roubar, tá? Aqui é meu baúzinho de tintas É... Eu tenho... As tintas brancas Eu deixo tudo lá dentro, tá? Aqui eu usei bastante Pra upar na moto Por isso que tem bastante E aqui digamos Que seja o meu quarto, tá galera? Aqui tem o meu guarda-roupa A cama O espelho, tá? Tudo mais Eu... Eu tô pensando E evoluir já aqui Pra level 3 Mas eu vou evoluir Essa parte aqui antes, tá? Que aqui é o banheiro, digamos, né? Que é a parte aqui do banheiro E tudo mais Aqui fora aqui É o básico, né? O... Aqui tem um... As cenourinhas Alguns motores jogados aqui Eu não uso E aqui é meu banho ácido Onde eu... Geralmente quando eu vou farmar Eu jogo os itens tudo aqui Então eu procuro deixar sempre vazio isso aqui Pra quando? Pra eu não perder tempo E já jogar tudo ali naquele baú, tá? Eu tô mostrando aqui minha base Mas eu vou evoluir ela, tá? Eu quero mostrar já... Já ela assim Do jeito que ela tá Pra vocês verem a modificação Depois de um tempo, tá? É até bom aqui pra mim mesmo É... Pra eu mesmo assim Tá vendo a minha evolução aí do tempo Que eu assisto meus vídeos aí constantemente, tá? Eu gosto de assistir meus próprios vídeos E aqui eu vou colocar já essas pedrinhas aqui, tá? Que eu tô precisando pra... Pra base Eu já vou colocar aqui nas... É... Aqui tem mais alguns baús aí Pra poder tá reciclando Eu vou pegar esse aqui Pra poder pegar o aço ali na recicladora Aqui são mais alguns itens aí Pilhas, essas coisas assim Tudo pra reciclagem Cola Aqui são algumas armas também Beleza? Eu já vou colocar esse aqui pra reciclar Porque... O outro ele já acabou Tá? Eu já tô no level máximo ali E aqui é a minha cozinha Tá, galera? Pode ver que... Nossa, tá tudo parado aqui Deixa eu pegar um pouquinho de madeira Aqui é a parte onde fica só madeira Tem alguns geradores aqui Beleza? Vou pegar algumas taubas ali pra colocar Aqui é onde eu ponho carvalho Tauba, essas coisas ali Pode ver que tá até meio bagunçado Porque eu acabei deixando alguns itens Aqui é só couro Aqui é só comida Tá? Tô com pouca comida aqui Mas é porque eu como bastante Aqui também é só couro Essas coisas Aqui não são coisas tão importantes Ta? Roupa, essas coisas assim Máscara, tem um baú Aqui é fiação Ta? Aqui são itens aí que tipo Eles podem abrir aí à vontade Que eu não vou sentir falta Se caso eles passarem lá Que geralmente eles chegam Abrir uma vez aqueles baús ali E um esquema que eu vou mostrar aqui Pra vocês também Tá galera? Você sempre põe oito carvões Que é o necessário Pra poder tá gerando mais carvões aqui Tá? A contagem é essa São oito carvões Pra cada bancada Aqui também É a mesma coisa E aqui também É a mesma coisa Tá galera? Essa daqui É só que esses itens aqui Eles consomem um pouco mais Se for aquela Vou colocar aqui Aqui também oito carvões Vai ser o suficiente Pra você tá produzindo aí o ferro O único que vai precisar aí De mais Cadê? É essa daqui né? Que essa daqui é a mais chata Que pede mais carvões aí Então quanto mais carvões você tiver Não vai ser necessário Porque ela nunca para né galera? Aqui eu tava fazendo alguns pregos Cadê? Será que já tá pronto? É já tá pronto Depois eu coloco mais aí Eu tenho que colocar mais algumas coisas O fogãozinho ali né? Pra poder tá fazendo os cozidos E essa daqui é a parte Da madeira né galera? E saímos aqui No início da base De novo tá? É um vídeo bem rapidinho ali Deixa eu mostrar meus cachorros Meus cachorros Eu não tenho um amigo de verdade ainda Eu tava fazendo o bug ali Pra pegar o amigo de verdade Eu acabei fazendo alguma coisa Errada E olha o que aconteceu Eu peguei um level 4 Cadê? Mas olha as habilidades galera Mano eu fiquei muito puto com isso Muito mesmo tá galera? E todos esses aqui Tudo macho Tudo macho Tudo level 3 macho Eu tô botando fé Nesses branquinhos aqui Tá cadê? Tem mais um ali Não sei onde tá Cadê? Será que eu já evoluí ali? Aqui ó Tem um desse Eu tinha mais um branquinho Eu não sei o que aconteceu com ele não Não sei o que aconteceu Sumiu Rapaz Sumiu Fiquei triste Agora tinha mais um branquinho Ele simplesmente sumiu galera Não tá mais aqui Agora eu fiquei triste Viu ou não? Ele tava ali E sumiu Eu já tava pensando em cruzar ele com o outro ali Mas beleza Tá? Vamos Eu vou finalizar o vídeo por aqui Tá? É só pra mostrar aí a base Porque daqui pra frente Eu tô na evolução constante Tá? O próximo vídeo que eu for trazer aqui Da minha base Vai ser ela super upada No vídeo anterior aí Tá mostrando todos os itens que eu tenho Fora da base Beleza? Então Esses itens que eu mostrei aqui na base Não são todos os meus itens Beleza? Se você quiser ver todos os itens que eu tenho espalhado aí É só ver o vídeo anterior aí Tá? Que é Como armazenar aí Tá? Os seus itens fora da base Aí eu mostrei lá a maioria aí Beleza? Então Um vídeo rápido Eu espero que vocês tenham gostado Comentem o que vocês acharam da base Se ainda tá pobrezinha Se já tá boa Pelo menos o designer dela aí Eu consegui separar tudo Deixei todos os cômodos aí separados Pelo menos isso eu consegui já fazer E meu cofre aí Finalmente Eu não tava tão preocupado em evoluir o restante da base Por conta disso Porque eu já fechei o meu cofre E isso pra mim era o que era tipo O mais importante Eu não ser roubado Agora eu vou fechar o restante aí Pra deixar a base toda segura Então eu espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Se assistiu até aqui Deixa um comentário E um like no vídeo Falou!